Fala galera, e aí? Tudo bem com vocês? Como que vocês estão aí? Galera, antes de iniciar esse vídeo aqui, eu vou falar uma coisa pra vocês. Sabemos que está fraco, que está difícil, mas independente de qualquer coisa, faça o seu trabalho honestamente. Mas pra você que não me conhece ou está passando aqui pela primeira vez no canal, eu me chamo Marcos, sou motorista de aplicativo aqui na cidade da Grande São Paulo. Se você ainda não é inscrito ou está passando aqui pela primeira vez, te convido aí a se inscrever, que assim que eu postar um vídeo, você receberá em primeira mão. E no final do vídeo aí, não esqueça de deixar aquele famoso e velho like aí, pra estar nos fortalecendo. Galera, só tem uma coisa assim pra iniciar esse vídeo aqui. Sabemos que está fraco, sabemos que está difícil, sabemos que esse mês é um mês fraco, não adianta ficar reclamando. Mas independente de qualquer coisa, né? Esse assunto que eu vou abordar aqui, isso não envolve o dia ser fraco, o mês ser fraco ou está difícil. Isso aqui envolve caráter, entendeu? E infelizmente esse parceiro nosso aqui, esse motorista, independente, eu nem posso chamar isso de motorista. Esse aqui não teve caráter, não teve dignidade, você entendeu? Pra fazer isso com uma senhora de idade. Vou deixar pra vocês aí do lado, só tô cobrindo o rosto dele aí pra evitar problemas, né? E aqui os dados pessoais aqui, que está aqui embaixo. O parceiro aí, né, que mandou no grupo, conversei com o parceiro aí no particular, né? Fico agradecido aí por ter mandado aí esse print pra gente aí. Vou ler e vou deixar pra vocês aí o relato da passageira primeiro e depois a gente vai abordar esse assunto. Vamos lá. Boa tarde, alguém conhece esse rapaz? Minha mãe fez um pix errado pra ele, era pra ser de R$ 8,80 e acabou sendo de R$ 80,80. R$ 80,80. Ele chegou a ver o comprovante e disse, olha só, e não disse nada. Tentamos contato pela 99, aonde a central deu contato com ele e ele não atendeu. Preciso que ele devolva o valor pago. Olha só agora, é pra comprar leite pra uma criança, aonde não temos mais o valor pra comprar. Se algum... É, ela quis dizer aqui alguém, né? Se alguém conhece, entre em contato comigo no PV. Pô, ela deixou aí, né, nas redes sociais aí, a foto do cara, entendeu? Aqui e aqui embaixo, aqui, né, o valor certinho. Cara, vamos lá. Você que deve estar vendo aí do outro lado, né? Não tá aparecendo no seu rosto aí, não apareceu, mas você deve estar vendo aí. Cara, você tem filho? Você tem esposa? Você tem mãe? Você tem família? Cara, se você estiver vendo esse vídeo agora, devolva o dinheiro. Entre em contato com o passageiro. Não precisa aqui, entendeu? Você entrar em contato com o aplicativo. Entre em contato com o passageiro e devolva. Tem uma criança, você tá vendo aí que eles não têm dinheiro pra comprar o leite. Entendeu? Você pega e faz isso. É igual eu falo, independente de o mês estar fraco, do dia, isso e aquilo. Isso envolve o caráter. Você não tem que sair aí roubando ninguém na rua que isso pra mim é roubar. Nem posso chamar isso de motorista que você não é motorista. Você não representa a nossa categoria. Não posso chamar você de motorista. Você não representa a nossa categoria. Por causa de você e de outros, entendeu? A gente, motorista de bem, recebe o nome de maloqueiro, de vagabundo. Entendeu? De tudo que você imaginar. Então devolva o dinheiro. Sabemos que está fraco, está fraco. Nós estamos num momento que tem que saber escolher bem as corridas. Ter paciência. Entendeu? Muitos estão trabalhando no dinheiro. Cuidado. Entendeu? Beleza, é momento, é hora de habilitar tudo sim. Mas tome muito cuidado. Porque num desespero você fica cego. E de repente, você ficando cego, você pode aí de repente perder a sua vida por não enxergar direito. O que é não enxergar direito? Não saber filtrar uma corrida. Não saber filtrar alguém na rua. Então isso aqui se chama ter caráter. Que coisa que você não tem. Então entre em contato e devolva o dinheiro. Entendeu? Devolva o dinheiro do passageiro. Pô, de R$8 você fica com R$80. Provavelmente saiu dando risada depois, contando vantagem. Mas você já viu aquele ditado? O mundo dá voltas. Aqui se faz, aqui se paga. Do mesmo jeito que você está tirando esse dinheiro, entendeu? Da passageira. Entendeu? Amanhã ou depois podem tirar de você. Você entende? Então tenha caráter. Eu vou deixar até um exemplo aqui pra vocês. Aqui não sei se eu já cheguei a comentar com vocês. O tempo que eu rodava no dinheiro. Teve uma passageira que me deu uma nota de R$50. Entendeu? Não tinha troco. Demorei pra voltar, entendeu? Porque ninguém troca R$50 assim. Fui tomar um café. Quando eu voltei, ela estava dentro de uma clínica que tem aqui na rua Argentina. No Parque das Nações. Quem é daqui sabe. Eu entrei e devolvi. Ela estava de cabeça baixa. Assim que ela me avistou, ela levantou, me deu um abraço e começou a chorar. Eu falei, por que você está chorando? Entendeu? Chorou, chorou. Senti junto com ela no banco. Ela abriu o WhatsApp e me mostrou. A moça desempregada tinha acabado de descobrir que tinha uma doença. E veio lá da Zona Leste pra cá passar na clínica. Detalhe o dinheiro que ela tinha emprestado. Ela jurava que eu não ia devolver. Por quê? Porque ela falou que a gente, motorista, trabalha sempre na pressa. Eu falei pra ela, então eu vou te falar um negócio bem rápido. Aqui se faz, aqui se paga. E eu tenho mãe, tenho filha, tenho família. A partir do momento que eu te roubo esses R$50, pode acontecer alguma coisa com a minha mãe, comigo, com a minha filha, com o familiar meu mais próximo. E antes de mais nada, isso se chama ter caráter. O dinheiro é seu. Independente que muitos trabalhem na pressa ou não, a gente, o tempo é, a gente trabalha com o tempo, entendeu? O tempo é o nosso, a gente tem que fazer ele ficar a nosso favor. Mas não importa, o dinheiro é dela, eu peguei e devolvi. Você do outro lado é a mesma coisa, pode ser um centavo. Devolva, porque não é seu. E agora você pega e faz isso com uma família, uma senhora de idade, você entendeu? Uma senhora de idade, você pega e faz isso. Então assim, galera, vamos trabalhar certinho, entendeu? Porque o desespero não justifica. Ai, tá fraco, tá ruim, tá isso, tá aquilo. Pô, vai pra casa. Tem vários parceiros aí que falaram pra mim que tá em casa. Saiu, fez isso, fez aquilo e voltou. Ué, tá fraco? Não tá fraco? Poupa um combustível e vai pra casa, mas não sai lesão de ninguém na rua. Aí agora uma criança, de repente, agora nesse exato momento, pode estar sem comer ou sem isso ou sem aquilo, devido a você. Aí você vai falar, ah, mas R$80 é pouco, não é possível, entendeu? O que é que a mulher comprar com R$80? Não importa, o dinheiro é dela. O dinheiro é dela. Pra a mulher colocar isso aqui em redes sociais, você vê o nível de desespero e de indignação dela. Então assim, devolva, entre em contato com ela, que é mais bonito, entendeu? Eu só não vou deixar a sua foto aqui expor, entendeu? Pra evitar problema, porque o ideal seria deixar a sua foto aqui pra todo mundo ver a sua cara. Então devolva. Devolva que é o melhor que você faz. Que a pessoa tá esperando o dinheiro lá e isso aqui se chama ter caráter. Felizmente você não tem. Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixa aquele like aí pra nos fortalecer. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva. Que assim que eu postar um vídeo, você receberá em primeira mão. E assim, não sai lesando ninguém, pelo amor de Deus. Amanhã ou depois pode ser você, entendeu? Pense nisso. Hoje você tá dando risada, amanhã você pode chorar. Beleza? Fique com Deus. Um abraço no coração de todos e até o próximo vídeo. Fui.